Para a direita, onde sai agora o carro, essa imagem é gravada, sai o carro carregando o corpo do traficante, segundo a polícia e também viciado, Bruno de 20 anos de idade, que era o sujeito sendo perseguido. Mas a nossa Dohemi já pode falar agora dos tiros. O tornozelo pegou no busanfan do outro que estava se inscrevendo e pegou também na canela da professora. Portanto, só aí nós temos exatamente seis disparos e a Dohemi tem informações exatamente sobre os disparos. Dohemi! Vai vendo, as informações vão chegando e eu e você vamos construindo o que aconteceu. Portanto, eles estavam ou com pistola, correto? 9mm ou com uma submetralhadora que também usa, usa, é, é, usa bala 9mm. Aqui chamam de projeto, mas enfim, vou chamar aqui, nós chamamos, bala de 9mm.